Música Pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim Se você não aceita um conselho de respeito Resolveu seguir atrás, cai coragem Só que você sai em desvantagem Se você não tem fé, se você não tem fé Te mostro um texto na passagem de um livro antigo Pra te provar e mostrar que a vida é linda A cura sofrida carente em qualquer continente Mas pode se viver em qualquer lugar Volte a brilhar, volte a brilhar Um vinho bom e uma reza Uma lua e o sol, sua vida, portas abertas Mas em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim Com algum bom lugar pra relaxar, depois do trabalho é sempre preciso descansar Mas a minha mente ela embrasa, nada melhor do que a nossa casa Que é tranquila, que é nossa paz, que num momento difícil satisfaz Fazendo rima, eu sou ligeiro, pode tá na França ou no Rio de Janeiro Sem dar escrito na camisa de vocês Eu prefiro falar português que francês É um dos estudantes que moram além em Bangu Mas se for preciso eu até falo Messi e Boku Com a menina rimando quem alcança Tá ligado mano que a noite é uma criança Como tá a pé, como é que foge Ele no estilo de camisa da Lacoste E olha o que ela te informa Observe o espaço entre o trem e a plataforma Observe o espaço entre você e o irmão Hoje em dia não pode nem mais apertar a mão Porque tá difícil, vários problemas Lockdown e o retorno da quarentena Eu falo demais, no final ficou com sede Ela no estilo usando a vestido verde E ele usando calça igual a polo Se for preciso com você eu desenrolo Desse jeito a rima improvisada sem mancada Sei que a nova moda é usar calça rasgada E se for preciso eu converso com tu Que tá do lado do rapaz de bermuda azul De um lado e pro outro meu rap é improvisado Tô pensando em deixar meu braço tatuado Que nem você, será maneiro lá no meu futuro Em cima da tua cabeça um óculos escuro E se colocar o óculos escuro Vai ficar igual o exterminador do futuro Se for exterminador, extermina a corrupção Olha só mais um torcedor do mendão O meu cabelo é grande, mas não sou o ilharão Tá rolando o carioca e nós vamos ser campeão É isso que eu tô querendo, né? Não, quem quiser baluca, aproveita na promoção Aqui te economiza tua grana Tá muito melhor do que na loja americana Mas qual foi Kelvin? Qual que foi Marvin? Faça boa rap Todo que sabe Mostra pra geral nesse momento Que não é brincadeira Que boa tarde pra quem descer em madura É, eu quero ser boa tarde Licença pra chegar É o coletivo, então eu vou representar Vou fazer no Marte do vagão Onde foi o dia das mulheres Desejo minha paz no vagão Antes de enxergar Sabem que a intenção não é atrapalhar A ideia não é de tudo no deck Vem me agradecer Não quer escutar o meu rap Vem ver a voz que você mata Vem bonita Vou postar no meu saco Dá uma curtida Aí eu vou vir pra cá Aí, sentou do lado do amigo Do colégio militar E vem tu estudar Não sei se quer passar pra SpaceX ou então pra EA Mas tu estudar legal Tu pode passar até por Rita ou Sena Pra escola naval Eu não sei, mas eu tenho a prática Em português e de matemática Ele viu a nossa rima e começou a gravar Não fica chateado se tua tela trincar Porque eu sei que a gente é bonito Se tu olhar pra dupla é o feio e que esquisito Eu vou entrar, meu mano, eu não sou de nome A camisa do amigo na época do Wagner Love Eu tô ligado, do Adriano Imperador Para os títulos o Flamengo ganhou E me conquistou, eu tô ligado Sabem que eu vou fazer no E-Trope Bem improvisado O amigo tá aqui no Vardão Já é bíblico, encontrou o Sansão Encontrou o Sansão, mas tá maneiro A nossa força não tá no nosso cabelo Olha só parceiro, eu tô no pique Da época do Wagner Love também Do Petkovic E fazia muito falta É, tá ligado a linha alta E você que acabou o nosso rap Tá gostando do gingado do moleque Ela tá gostando, eu tenho certeza Sabe que eu vou fazendo hip-hop na pureza É um all-star, eu vou te dizer Aqui no vagão, a estrela é você A estrela é você, aqui dentro do vagão Me juntar com essa menina, manda uma constelação Olha que loucura, aumenta até a paixão A estrela é o cabelo e dá um sorrisão Amigo do teu lado, poupa de grito Boneta, reserva a camisada aqui de Silvio Muito bravo no vagão Sem pau, amigo, tá tranquilão Ó, vizinho, tá tranquilão Mas eu deixo te falar Boneta, reserva, o pensamento é titular Né não, amigo? Tá no comando O pensamento é titular Porque tu tem que tá em campo Tem que tá em campo Junto com os amigos Deixa meu e o Marvy pra mandar um improviso Agora vamos pro outro lado Porque tem gente lá que gosta do improvisado Gosta do improvisado E o cara é bravo, eu sei que é Porque tá com a camisa do Jacaré Eu tô ligado, quer dar uma poste Vou fazendo hip hop no vagão Que o senhor não se importe O senhor não se importe com a cultura Mas não vamos atrapalhar a sua leitura Vou fazendo a rima improvisada Quando eu leio de lá pensei que fosse a Bíblia Sagrada Mas não é, mas tá tudo bem Pode ler o que quiser aqui dentro do trem Eu também leio Faço isso diariamente A leitura é um exercício para a mente Eu sou poeta, eu juro Eu sei que a leitura, mano, é a chave do futuro Tá ter na mão de uma criança Que no Brasil é nossa esperança É nossa esperança Com a mente sã Quem quiser um camelô vende amêndo-pã E esse é gostoso E o mais legal É que tá na promoção só custa um real E amigo, olha que loucura Aquele amendoim ali não tem a cascadura Então você pode comprar Fica à vontade Amigo vem pra cá Então vamos chegar com a soma Tá gostando, meu irmão? Com a satisfação Então aperta minha mão Manda teu rap aí de improvisação Mostra pra geral que a gente é seguidor Eu tô rimando na batida Eu tô na larica E eu tô vivo Amassando a vida Não é uma parada Um dia da ontem Vida com a rapaziada Aqui do papo que tá trabalhando Fazendo improvisação Na moral, tô adiante Aqui tá melhor que ir no restaurante Porque a moça aí tem musical ao vivo Não é nada escrito É tudo de improviso Olha que maneiro Melhor que ir em restaurante Contrata uma, viu, estudante Chega junto, mano, vem pra cá Se você quiser pode improvisar Que eu acho que o amigo aqui quer fotografar Fotografar E eu vou rimando Tá ligado que eu vou improvisando Fazendo um hip-hop sem microfone Nem conheço mais você que é de algum nome Porque tá na camisa do mano E eu ligado que ele tá gostando Camisa do Paris Aqui no vagão Eu sou o Carbonhack igual o Alexandre do Revelação Ai, tá ligado, rapa Camisa do Paris Tá jogando igual o Neymar Olha só, eu quero crime Imagina igual o Neymar Saca Marquezine Fica tranquilão No Rio de Janeiro Aprendi que os últimos serão os primeiros Sei que tá demorando Mas pode pá Eu prometo que isso aqui já vai terminar Vamos mandar um free De quatro por quatro Mostrar que o papo dos cria é rato Só menos sagaz Que sabe o que faz Não quero mais guerra Eu preciso de paz Eu preciso de paz Se eu tô do lado Quero pão com queijo Presidente, pão político compensado Eu tô negado Se eu der por você Os caras falam que é errado Tá ligado Mas eu só quero fazer o que é meu Com a ajuda de Deus Representando Morador de comunidade Que de vez em quando Não tem facilidade E é verdade Tudo que passa Vai conquistar Nós tem que ter raça De poder cantar Dentro do vagão Toca o violão Agora eu cala a boca E tu volta no refrão O Lorde O Lorde O Lorde O Lorde Lá, 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 lá. Ali que seja uma pessoa no vagão virou a sua e curtiu o Pudê da Issa.